Música Gente, essa casa é inacreditável, sinceramente Por que ela é inacreditável? Ela é o retrato do povo do interior de Minas É um abandono E a potência de ter coisa boa ainda pra acontecer E o abandono Tudo junto e misturado Tudo junto e misturado Podemos começar? Podemos, eu tô levando pra cima A seriedade de uma câmera me olhando Tô conversando com meus amigos Legal, é isso mesmo que tem que acontecer Escuta, como que é o seu nome completo? Amanda Amanda, de Siqueira Nogueira Amanda, e o trabalho que você faz aqui na Rizomar, qual que é? Eu tô... Não é na Rizomar, é na Mauê É na Mauê Na Mauê Obrigado Então é bem que tá aqui, tá vendo? Eu ia falar, eu trabalho com a Rizomar já há 15 anos Eu tô experimentando um apoio de uma pedagogia emocional De uma linguagem que ajude a cuidar dos conflitos da comunidade da Mauê Então, vamos explicar o que é a Mauê? Você quer falar o que é a Mauê? Posso falar que amanhã é pra mim Pra você não Eu acho sim, sim Porque eu tô fazendo uma série de vídeos sobre a Mauê E por causa da Rizomar e da Mauê Eu encontrei você Ali no Zambu, né? E eu achei que você não só cabe dentro do canal Como você é importante O seu trabalho é importante Eu já suspeitava dele Já procurava por ele Antes de saber que você existia Você acredita? Acredito Sim, então E na hora que eu encontrei você Eu falei, puxa, então existe já Então vamos dar visibilidade pra isso que já existe Eu acho que além do trabalho Na natureza do trabalho que você faz Você tem uma trajetória de vida interessante Que acho que tudo vai formar um quebra-cabeça encaixado Que nós vamos só conhecer a figura Depois que terminar esse vídeo Que eu também não sei pra onde que nós vamos Mas nós estamos indo Parece a vida É a vida, é isso aí Vai lá, então Então tá, então eu vou contar pra você Pra vocês O que eu acho que é o projeto da Mauê, né? Pra mim, a Mauê Ela é uma estratégia Pra cuidar da necessidade de sentido De engajamento De transformação social E de comunidade que as pessoas têm E isso tudo se concretizou Nesse encontro dessas pessoas aí Desses malucos Amados e amadas Que coincidentemente ou não Vieram pro lugar onde eu nasci, né? Que é esse lugar aqui Minha avó tá enterrada em Mependi Meu vô nasceu em Eruoca Então, em um encontro de eu estar voltando a morar aqui E eles estarem chegando aqui na terra Então, eu entendo que o que move a Mauê É essa vontade grande, assim De ter coerência De ter sentido No fazer No trabalho também E de mudar, né? De transformar as coisas que a gente não aguenta mais Que a violência estrutural As desigualdades A fome A ignorância Que Tá presente na vida de todo mundo Como que é a prática do seu trabalho? Como que são as dinâmicas? Ou cada caso é um caso? Diz aí um pouquinho Como é que acontece o seu trabalho? Ai, ai Que pergunta Boa Eu tava até falando com a Débora agora há pouco, né? Da vontade que eu tenho de Naturalizar o caos Na dinâmica da pedagogia Da comunicação não violenta Porque senão a gente Começa a organizar tudo Em post-it Em etapas E vira mais uma reprodução Da fragmentação do conhecimento Eu não queria isso Naturalizar o caos Eu já gostei muito bom desse termo Você inventou isso? Uai Alguém deve ter falado já Você captou, né? Se não Anota aí, gente Meu termo Naturalização do caos Pode captir Que eu achei muito bom isso A Amanda Nogueira falou Nossa, mãe Mas assim A ideia é o seguinte Comunicação não violenta É uma possibilidade De Implementação De uma lente Uma lente Que a gente bota Que nem um óculos Que nem essa lente É uma lente Que vai fazer a gente Enxergar as relações humanas De uma determinada forma E pensar a nossa linguagem Como um recurso Pra aprimorar A nossa maneira de viver Pra mim Comunicação não violenta É isso É uma filosofia de vida É uma escolha Não é uma técnica Não é uma ferramenta Não é um botão Que você aperta E desaperta, né? Que é isso Que às vezes Tá acontecendo Hoje em dia Com a comunicação não violenta E parece que Fui uma ferramenta De convencimento Às vezes Das pessoas Então se eu falar De uma determinada forma Eu vou conseguir O que eu quero E aí eu sempre Pensei Que isso não dá certo Quando você tá sendo convencido Você sente Uma parte do seu corpo Não gosta Então A ideia é que Dentro de formações comunitárias A gente vai ter conflitos Que são frutos Do sistema de violência Que a gente vive E não necessariamente A gente vai pegar na porrada Como antigamente Vai matar o outro Mas a gente vai brigar Com as palavras A gente vai machucar o outro Com a maneira Que a gente vai expressar As nossas dores Então a comunicação não violenta Vai ter uma parte Que é o desenvolvimento Da expressão Então como é que Eu te comunico Meus limites Como é que eu te comunico Que você me machucou Que eu tô me sentindo mal Sem precisar te ofender Sem precisar botar Nosso vínculo em risco Então a minha esperança Ativa Que eu nutro todos os dias É que existe sim Uma maneira De a gente construir isso E é através dessa prática Do que eu ofereço Nos meus workshops No meu atendimento individual Que é experimentação Então a gente vai olhar Para o que o meu corpo Tem de trauma De comunicação Então como que eu Aprendi Os caminhos Que são seguros E os caminhos Que não são E se a gente olhar Para questões coletivas Naturalmente A gente desenvolve O medo de falar Então a gente acha Que o correto É não falar E ficar em silêncio Que é uma violência Contra a gente mesmo Às vezes Que mata a relação O silêncio mata a relação Muitas vezes A gente não fala para o outro Que eu me importo Que tá doendo Como é que o outro vai saber Falar em que tá doendo Tem uma taturana aqui No meu pé Eu acho que Eu vou ter que tirar ela Sem violência Porque senão Ela vai me queimar Eu acho que vai ter que Fazer não dar Você quer fazer? Para mim? Isso já Não violência na prática Só que com medo Tá gente? O medo é seu É muito medo Não picou ele Não queimou ele Mas eu vou jogar mais longe Porque senão Vai para lá Porque senão Não joguei mais longe Porque eu tava com medo Gente Tudo acontecendo aqui agora É que assim Vocês não sabem Mas tem 75 Pernelongos picando a gente Enquanto a gente conversa Mas a gente tá natural 75 Então eles foram todos Pra você Porque não tem nenhum aqui Tem isso Eu tô vendo Na tua cabeça Tem dois voando Então eu sou muito insensível É que você é de fora Eles gostam mais do sangue Do povo daqui É Vamos lá então Você lembra onde você tava? Não? Bom Você me perguntou Como é que é o meu trabalho Na prática E aí eu falei um tanto de coisa Que eu não faço ideia Se tá claro ou não Não Ficou claro Eu tava acompanhando Mas eu não sei Se teria continuidade Mas por exemplo Você atende uma pessoa Individualmente Atende um casal E atende Uma Um grupo de pessoas Tem diferença Na sua abordagem? Como que é? Tem por causa Do objetivo do trabalho Então Eu fui estudar A experiência somática Que é uma técnica De psicoterapia Pra renegociação De traumas Que eu uso Nos atendimentos individuais E alguns exercícios Num grupo Ou casal também Que é sobre Conquistar A sensação De segurança interna Porque é isso Que a gente precisa Quando a gente tá vivendo Um conflito Então quando chega alguém Que tá se sentindo mal Que não consegue se expressar Ou tá infeliz Ou tá insatisfeita É E essa demanda É muito individual Eu tenho essa possibilidade De oferecer companhia Eu não sou psicóloga E eu não faço esse trabalho Eu ofereço companhia Através da escuta E da metodologia Da comunicação não violenta Pra criar autonomia Pra essa pessoa Pra ela experimentar Que ela pode Começar a criar campos De poder Algumas pessoas Poder experimentar Dizer a verdade E ir ganhando experiência Eu acho que coragem Significa acúmulo De experiência positiva Não é uma força Que a gente tem Tipo Ah, tal pessoa Nasceu com coragem Tal pessoa não Na verdade É acúmulo de experiência Quanto mais você vive Experiências Onde você consegue Se expressar E consegue ser ouvido Mas acha que isso é possível Você ganha confiança Pra ter a coragem Isso Você ganha coragem Então Na comunidade que eu morei Eu tive essa experiência De me sentir escutada De me sentir acolhida A comunidade é a Arca Você tá falando Exatamente Aliás, esse é um ponto Em comum que a gente teve Nós dois tivemos Você por um período Mais longo Na comunidade da Arca Lá na França Se você quiser falar Sobre isso agora Ou depois É uma grande coincidência Porque foi lá Que você despertou Pra isso Da não violência Tudo A minha vida começou lá Eu renasci lá É meu segundo berço De vida Foi uma transformação Absoluta Mas antes de você Falar da Arca Eu queria te perguntar uma coisa Onde o seu trabalho Se diferencia De um psicólogo Ou um terapeuta E de um coach Ou eles roçam E se Roçar é ódio Essa palavra Nós estamos na roça Esse termo cabe Desculpa aí É ótimo Adorei Adorei Muito bom Meu trabalho roça Com muita coisa mesmo Mas não é nada disso Eu tô experimentando Autorizar E é muito louco Uma mulher De classe baixa Se autorizar Falar essas coisas Eu acho que é Me dá até uma agonia Então vai entrar na sua história agora Vou entrar na minha história Mas eu me autorizo A oferecer meu trabalho Dentro dessa caixa Que é desconhecida Pela maioria das pessoas Eu não sou coach É Eu sou Talvez Daqui a pouco Quando eu terminar meu curso E tiver o diploma Porque as pessoas confiam Na experiência com o diploma Terapeuta também Mas sou facilitadora De comunicação não violenta Esse diploma Foi eu que me dei Pela minha experiência Não tem nenhum instituto Que me deu esse diploma Não E o que eu quero fazer É democratizar A escuta A inteligência emocional O meu sonho Como um direito Não como algo Que tem que fazer faculdade Para saber Não algo que eu tenho Que pagar um profissional Para me falar Tipo, eu estou mal Eu preciso ser escutada Eu vou ter que ir lá Achar uma psicóloga Ou achar um psiquiatra Para poder me dar um remédio Para eu poder parar De sentir vontade de pertencer Para eu parar De me sentir inadequada Eu queria que a gente Pudesse falar sobre isso Que isso fosse um assunto comum Nas famílias Nas escolas Nas escolas Imagina Nas escolas Vamos falar Você está sentindo ouvido Meu filho É isso Imagina os professores Sabe Terem informação Sobre isso Então a minha luta A minha esperança É que isso seja possível De que a gente possa Introduzir uma matéria Inteligência emocional Nas escolas Que a gente possa Desenvolver mesmo O conhecimento científico Por exemplo A Brené Brown Que é uma pesquisadora Maravilhosa Assistente social Ela fez uma pesquisa Sobre vulnerabilidade E virou Método científico Talvez a gente possa Fazer uma pesquisa Sobre escuta E isso virar também Algo a ser reconhecido E que daí vai ser Reconhecido mais facilmente Isso Eu não vou ter medo De haters e perseguidores Que legal Bom, então Agora você escolhe Se você quer falar Do seu passado Da sua origem Ou do momento Que você Que caiu Como é que você Se sentiu capaz Você descobriu Essa coisa nova Na sua vida Não, essa era A coisa nova Da comunicação não violenta Que foi a arca Foi lá que eu descobri Tudo junto Eu acho que é uma coisa Só a história Mas eu vou Então vai por onde você quiser Ai, que gostoso Ter a oportunidade De falar a minha história Obrigada É um privilégio Nossa Por favor Bonito, né Sentir espaço Para dar importância Para a individualidade É tudo o que eu quero Você gosta, né Você falou que você gosta Ó, eu vou falar Que eu acho que é assim Eu sou de uma cidade Do interior, né De Caxambu Nasci em Caxambu Sul de Minas Sul de Minas E vivi O mais trivial E banal Dos conflitos Possíveis, né Do que a gente experimenta Quando a gente Tá na sociedade mesmo, né De conflitos De separação De pai e mãe Briga na justiça Para visitar A pensão, alimentar Até que meu pai faleceu Numa Te contei isso Contou, mas pode Te contei minha vida inteira Contou rapidinho Nossa, mãe Mas você pode contar de novo Porque aqui as pessoas Não sabem ainda Detalhe, é um detalhe Não é muito É um detalhe Mas eu achei importante É Eu achei até pela profissão Do seu pai e tudo É, meu pai é policial militar E ele foi assassinado Eu sabia disso Numa Numa luta aí Num rolê De dois adolescentes Que estavam vindo De outra cidade Aqui de Conceição E tal E a ideia Que eu tenho Sobre esse fato É que Em mim Ficou marcado O peso da violência Estrutural Da vida Eu acho que Naquele momento Com 12 anos Eu não pude sentir Porque não tinha condição De sentir a dor Que era Né O meu pai Não ter podido ser presente Na minha vida Por causa Por causa do conflito De comunicação De linguagem E de emoção Que teve entre ele E minha mãe Então Eu não tive convivência Com meu pai Por causa da briga Entre eles Depois ele casou Com outra mulher E a briga Entre as famílias Eu fiquei sem essa estrutura E depois ele morreu E então a estrutura Da violência Do mundo mesmo Tirou a vida dele Porque ele era Um profissional autorizado Um profissional da violência Né O policial E um profissional Da violência Autorizado a ser violento E a se violentar também Né E botar tua vida em risco E eu acho que isso Me fez uma fenda de raiva Então Quando eu fiz 15 anos Eu comecei a sentir Muita raiva Do sistema Do machismo Do patriarcado Da violência estrutural Da pobreza E eu comecei a me engajar Socialmente Eu tive oportunidade Através De coincidências De ter acesso A conhecimento Eu estudava numa escola Particular Né Eu era bolsista Na escola particular Então eu comecei a estudar História Comecei a pensar A história do Da religião Que eu fui Criada dentro Que é o catolicismo E comecei a pensar Por que que A igreja fala De a gente ser pobre Mas Cheio de ouro Dentro da igreja Aí eu fui perguntar Para o padre E falei Padre por que Que a igreja Está cheia de ouro E fala que não pode Ter dinheiro E aí ele falou Assim para mim Nunca vou esquecer Ele falou assim Você é muito Rebelde E isso é um pecado Você tem que Parar de questionar E me deu uma punição Uma penitência Quantas Ave Maria? Há muitas Várias E aí eu nunca mais Voltei na igreja católica Porque eu falei Não é possível Que está errado perguntar E aí eu fui Investigar outras religiões Viver minha vida E aí eu fui fazer Serviço social Que é a profissão Que eu decidi fazer Com 14 anos Já sabia que eu queria Fazer serviço social E aí fui morar no Rio de Janeiro Aí fui ver A pobreza de verdade A favela Que eu nunca tinha visto No interior não tem Conheci e conhece As pessoas que moram Que estão em estação de rua Pelo nome aqui E lá no Rio Não Lá no Rio Era loucura Impotência Inundação Você foi para o Rio Por quê? Foi fazer faculdade Ah faculdade Isso Minha mãe falou para mim Escolhe todas Menos o Rio de Janeiro Aí eu falei Ah acho que eu quero lá Imagina né Mãe ver esse vídeo Ela vai rachar de rir Ou não Mas aí O Rio de Janeiro Me proporcionou O contato com a grande cidade Então a sabedoria De autoestima que vem De saber me locomover Pelo Rio Você foi sozinha? Fui sozinha 17 anos Você morou numa república? Morei em várias repúblicas Não tenho nenhuma saudade Cara O que é uma pessoa sem dinheiro No Rio de Janeiro Deus me livre Não porque geralmente Os jovens tem saudade No tempo de república Que pode fazer Eles estão longe dos pais E pode fazer o que quiser Os pais sustentados Os jovens sustentados pelos pais Talvez tenham Mas no meu caso não Eu trabalhava Eu te roxava Você trabalhava e estudava? Trabalhava e estudava Muito E aí Eu fui perdendo a força Essa é a minha história Eu fui perdendo a força Eu fui ficando cansada Da luta Para mudar o mundo Eu ia participar De movimento social Político E me cansou Ver a incoerência Então tipo As pessoas Iam pegar o microfone No palanque Falavam Que queriam mudar As estruturas Mas no bastidor Estava batendo na mulher Estava silenciando Então eu ficava vendo Essa incoerência Um professor da minha universidade Que falou Que o sonho dele Era pegar em armas E tomar o poder E eu falava Gente Eu quero também Que o poder Seja distribuído para o povo Mas será que eu quero pegar em arma? Acho que eu não quero matar ninguém E essa certeza De não querer matar ninguém Me fez distanciar Do movimento social Ficar num limbo E nesse momento Minha amiga Grande amiga Luísa Me convidou Para conhecer a Arca Falou assim Tem um encontro aqui No Matutu Que o encontro foi lá Da Arca Você quer vir conhecer? Aí eu achei estranho E eu falei Vou lá ver o que é Você achou estranho Por quê? Por causa do nome? Ou porque ela não disse bem o que era? Porque apareceu uma seita Porque Apareceu uma seita O que é isso de comunidade? O que é isso? O que é comunidade? Se perguntar para o povo O que é comunidade Eu ia falar Sei lá É meu bairro? É Não faz sentido comunidade, né? Só que aí Eu cheguei lá No primeiro dia Já comecei a chorar E eu sou uma pessoa que Choro muito Mas eu chorei demais Quando eu vi a galera Se cumprimentando E falando, né? A paz que existe em mim Saúda a paz que existe em você Já começou assim? Foi só isso Foi isso que me quebrou Foi isso Foi esse negócio de manhã Oração do sol Oração do sol Sabe, né? Você lembra? Acho que lá em onde você morou Também fazia oração para o sol De manhã E para o fogo Depois da noite Isso Esse ritual Que eu falei Gente Dá para viver assim Então ninguém me contou Aí eu peguei Toda a grana Que minha mãe Tinha guardado para mim Com muito esforço Praticamente Roubei essa grana De mim mesmo Comprei uma passagem Para a França E falei Eu vou lá ver Onde que eles moram Onde que esse povo vive Não estou nem aí Que eu não sei falar francês Vou lá E aí, cara Imagina isso Uma menina do interior Agora eu fico pensando Tem até empatia por mim Pegar um avião Aí eu lembro De eu chegando em Paris Fiz falando Meu Deus Como é que eu vou chegar Nessa comunidade? Socorro E você estava sozinha? Estava Juro que eu estava Não sei se sozinha Sozinha Mas fisicamente Estava, né? Fisicamente sozinha Com muita força De sobrevivência Eu queria muito Encontrar um sentido Para a minha vida E estava muito ruim Viver sem E acho que tem um chamado No coração A não violência Para mim realmente Me salvou Com certeza me salvou E aí? Você chegou lá? Aí cheguei lá E foi toda treta De adaptação De não E é isso que me tocou Foi ver como Que a galera Não me conhecia Não sabia nada Da minha vida Mas me acolheu Me deram um quarto Me deram comida E respeitaram O meu processo De não conseguir Comunicar com eles Espera aí Não tinha ninguém Que falava alguma língua E ainda cheguei lá No meio do verão E a galera estava viajando Tinha tipo Tinha seis pessoas Na comunidade Então eu cheguei Pô, no meio do mato Num lugar sem energia elétrica Sem energia elétrica Com seis pessoas Ah, você chegou na mais radical Cheguei e eu falei Se é Não tinha Eu tinha que cortar lenha Para esquentar Para fazer fogo No meu quarto Para não passar frio A noite E aí? Como é que foi isso Para você? Morte Morte Morri Morri Para viver É Porque depois eu amei Depois eu não queria vir embora Depois eu adorei Depois eu amei muito Todo aquilo que eles Eles são minha família Eu tenho um carinho imenso Por eles Sinto que eu nunca vou esquecer O que eu vivi ali Tinha um casal Inclusive O Jean-Baptiste De Bourbon Você conhece esse homem? Não lembro o nome Ele é um cara Um conhecedor Da não violência Gigantesco Tipo Fez várias evoluções Importantíssimas De não violência na França Escreveu vários livros Ele me acolheu muito Eu lembro de ver ele Dando de mão dada Com a Janine Que é a mulher dele Que me ensinou francês E eu ficava pensando Gente, eles tem 60 anos De casamento O que eles estão andando De mão dada Dentro de casa Para ir comer ali O que é isso? Que amor é esse? Que eu nunca vi Não tinha referência De casamento assim bonito? Não tinha Não Aprendi que existe lá Fui longe para descobrir Escuta O que você precisava Quase que eu não volto Por que? E por que que saiu então? Duas coisas principais Uma que eu deixei minha faculdade Tinha trancada a faculdade Tranquei a faculdade no meio Para ir para lá E eu queria terminar Você podia ir terminar lá? Sei lá Outra que eu era ilegal Ah, você era ilegal Era ilegal Não tenho visto, né? De eu morar na Europa Você ultrapassou o período lá Passei, ultrapassei Que era três meses Depois com renovação Aí eu fui para Dublin E voltei de novo Para ver se eu pegava mais três meses E peguei Não sei como que me deram É, os primeiros três eles dão Hoje em dia não está mais assim Ah, também? Mas essa era uma técnica Todo mundo fazia Que você sai e volta Foi isso que eu fiz Fiquei cinco dias e voltei Mas eu morri de saudade do Brasil Morri, morri, morri Ah, então É isso que eu queria que você fale Morreu de saudade do Brasil Nossa, eu ficava trabalhando lá Cuidando das vacas Ouvindo minhas músicas Em português Brasileiras, claro Nossa E eu me enchi E eu, naquela época Desinstalei Facebook Tudo, sabe? Fiquei radical Ah, você desinstalou? Não, eu mandava carta Tu acredito? Acredito É, no meu tempo Eu também mandava carta Porque não tinha Facebook Eu sou a Não é só não Eu disse a vintage É Que quis fazer, né? Mandava carta Para os meus amigos E me encontrei com silêncio Mas meditava três horas por dia Sexta-feira ficava em silêncio E rezava com o Gandhi Na sala do Gandhi Fazia yoga Então eu aprendi O poder da disciplina Eu não sabia Não sabia sobre isso Aprendi a me vincular com pessoas Através de olhar A, sabe? A confiar em pessoas Que eu nunca tinha visto Que não falavam minha língua Que não conhecia minha história Você aprendeu a ler as pessoas também, né? Acho que sim, né? A me sentir confortável É muito doido, né? Se sentir confortável Num lugar muito distante do seu É Sem falar a língua direito e tal Então, no meio disso tudo, né? Você falou que sentiu saudade do Brasil Você ficou com você? Você não teve nenhum relacionamento, né? Com ninguém? A vida não me deixou Eu queria Você quis? Eu queria me envolver Mas a vida não deixava Tinha que ser na solidão Tinha que ser Tinha que ser, né? Tinha que ser É mais rápido, intenso, né? Não sei, é Tinha que ser na solidão É isso também Se eu tivesse talvez me apaixonado Vivido uma relação Eu não tinha voltado Sei lá É O amor puxa, né? Mas não Eu fiquei Fiquei coração livre E aí voltei pro Brasil Com tudo aquilo Que eu queria trazer pra cá, né? Então, gente Existe não violência E comecei a virar percussora disso Comecei a falar pros outros Ó, tem um negócio aí Que chama comunicação não violenta Paralelo com terminar a faculdade? Isso, não Mas aí eu levei pra faculdade Ah, tá Aquilo já fazia parte de você daí Eu tava com muita sede, né? Foi água seca Foi água pra uma terra seca Então eu fui fazer Estágio no Tribunal de Violência Doméstica E aí a minha supervisora Me deixava fazer grupos Porque no Tribunal de Violência Doméstica A Lei Maria da Penha Prevê grupos reflexivos No lugar da prisão Porque já entende que a prisão Não muda a pessoa A Lei Maria da Penha É uma lei super inovadora Que interessante isso Então fala o que é esse tribunal Tribunal de Violência Doméstica De Niterói Que tem E você era estagiária Isso, perfeito E aí eu fazia Tinha grupos pra homens Condenados pela Lei Maria da Penha E grupos pras mulheres Que estavam envolvidas Em situação de violência Tá Então eu cheguei ali Com o meu feminismo Ali naquele jeito E a minha supervisora Deixou eu pra fazer práticas de CNV De comunicação não violenta Entendi Os homens eram reclusos? Não Eles estavam Pena alternativa Pena alternativa É, ao invés de mandar pra prisão Te manda frequentar um grupo De reflexão Porque a prisão É aquilo que a gente sabe Isola, né? Não vai restaurar Não tá feita pra isso Então era uma alternativa É uma parada bem tecnológica Da lei Não é todo lugar que tem acesso a isso Porque Niterói é uma cidade Com recurso Um tribunal de violência Lá tinha grana pra pagar Assente social e tal Você vai ver aqui Escuta, vamos falar mais um pouquinho Sobre isso Você sabe Se alguém ficou interessado Onde que acha isso? O que? Esse tribunal Esse tribunal que você trabalhou, né? Talvez tenha Numa cidade próxima das pessoas Elas podem procurar, né? Não, então Qualquer delegacia É obrigada a aceitar Uma denúncia de violência Contra a mulher Mas a pena alternativa e tudo Não, isso é pra o Brasil inteiro Isso é a lei É a lei Mas onde que efetivamente Tem espaço Pra uma pessoa chegar lá E desenvolver esse trabalho De não violência Que você foi Então, eu não sei Eu só sei que O que aconteceu foi que Eu comecei a Eu comecei a ser transformada Por esse trabalho Então meu feminismo Começou a ser transformado Porque eu tinha Muita raiva de homem Que batia mulher, imagina? Queria matar os homens Mas aí eu fui Perguntando pra eles Como é que você sente estar aqui? O que você O que você está sentindo De estar sendo obrigado A vir pra cá? E fui ouvindo essas respostas E aí fui construindo Uma outra Uma outra relação Você foi vendo Os motivos do outro lado Eu fui dando Legitimidade Dignidade Pra aquelas pessoas E o juiz gostou Legitimidade talvez não Legitimidade de existência Não do ato dele Mas é porque O meu feminismo radical Naquele momento O meu feminismo Não é o que as pessoas fazem Mas a minha maneira de pensar Tirava a dignidade da pessoa Você bateu uma mulher Então você tem que ir apanhar Morrer, sair daqui Olho por olho Olho por olho Que é a lei que nos ensinaram E aí a minha supervisora Gostou do meu trabalho O juiz da vara Daquele lugar ali Daquele momento Gostou do meu trabalho Me autorizou a continuar E aí eu fui fazendo Fazendo grupo ali Aí fui fazendo grupo Dentro de casa Aí fui morar com umas pessoas Que queriam trabalhar Com não violência também Fui encontrando rede Olha só Conheci Dominique Barter Que virou meu professor E amigo A gente alugou uma casa Na Tijuca No Rio de Janeiro Que é a Casa Anima Que era um projeto Colaborativo De não violência E aí eu fui ganhando Intimidade com esse processo De vida colaborativa Vida comunitária Que hoje em dia Me ajuda a sustentar O projeto da Mauê aqui Porque eu fui morando Com as pessoas E aí fui descobrindo O tipo de problema que dá Você chegou a morar Com as pessoas Três anos e meio Fui morar Então um laboratório a um Exatamente Era o nome Laboratório de convivência Através da não violência Escuta E dentro desse trabalho Que você faz No início Você era remunerada ou não? Nada Demorou muito Porque eu sou remunerada Faz três anos Três anos Quatro anos Então era o ideal mesmo O seu Era doação Porque fazia sentido Para você Era a sua vida Sobrevivência Não tinha como muito Até Esse negócio de cobrar É isso O dinheiro é um tabu O dinheiro é uma válvula De muito conflito Você demorou Para se sentir Avalorizado Foi através dos outros Os outros De tanto De falar da sua cabeça De tanto insistir Inclusive Que meu trabalho Fazia uma diferença Que tinha sentido Ter uma troca Com grana Que aí eu falei É bom Você está vindo das pessoas Talvez seja a verdade De tantas pessoas É Aí eu comecei a me permitir Viver disso E enquanto isso Você vivia do que? Como assistente social Assistente social Você tinha um emprego público? Não Então Aí eu trabalhei em tanta coisa É Trabalhei em muita coisa Eu fazia muito projeto Colaborativo Então apoiava dinâmicas De projeto Então conhecia um pouco De Dragon Dreaming Conhecia um pouco De metodologia De sociocracia E aí por exemplo Eu fiz um projeto Numa ONG No Parque Lais No Rio de Janeiro Que tinha a ver Com comunicação não violenta Mas tinha a ver Com arrecadação de recursos Trabalhei um tempo No Médicos Sem Fronteiras Com formação de equipe É Fui trabalhando Assim com o que dava Mas a grande virada Foi descobrir Que eu podia trabalhar Com o que eu amava Que eu não era obrigada A fazer o que eu não queria Que isso é uma grande diferença Da classe trabalhadora Que não tem essa escolha A gente trabalha Para sobreviver E eu comecei a descobrir Que eu posso trabalhar Para o amor também E eu estou vivendo assim Até agora eu não acredito Até agora parece Que pode acontecer Alguma coisa E destruir tudo E tipo Não, era só um sonho É verdade Ainda demora Para eu acreditar ainda Então, hoje Você me falou Que você está atendendo Online A maior parte dos atendimentos É online Você não sente falta Do corpo a corpo Ali junto? Sinto muita falta mesmo Acho que vai chegar Vai vir O que está acontecendo Na minha vida individual Assim, né É que Depois de muito projeto colaborativo De muita casa comunitária Eu voltei Eu fui morar na França De novo Assim, né Eu fui para ficar um ano Na comunidade de novo Em 2000 e... Na mesma comunidade? Na mesma comunidade Em 2000 e quando foi? Dezenove Tá Dezenove Eu voltei para a França O que era para aprimorar Para aprofundar? Foi assim Teve um congresso internacional De todas as comunidades Da Arca do mundo E o grupo da comunidade da Arca do Brasil Pagou minha passagem para eu ir Porque eu era engajada mais nova Eu acho que eu sou engajada mais nova Talvez da América Latina Não sei se tem gente mais nova que eu Hoje em dia não estou mais nova assim Hoje em dia não estou mais nova assim Vou fazer 29 daqui a pouquinho Só sei que me apoiaram A comunidade da Arca do Brasil Me apoiou financeiramente Não só dessa vez Mas em outras formações também que eu fiz E aí eles me deram essa passagem E eu descobri que tinha um visto Que podia ficar um ano Um visto super... Uma modalidade de visto Que chama trabalho ou férias Que você pode trabalhar E é um visto que você não paga para conseguir Só que você só pode fazer ele até 29 anos E eu fui lá, apliquei para o visto Achando que eu não ia conseguir de jeito nenhum Peguei dinheiro Botei na minha conta Para poder mostrar que eu tinha dinheiro Depois devolvi o dinheiro de volta E eu consegui esse visto E aí eu falei Beleza, então eu vou para a Arca Mas se eu quiser Eu posso trabalhar na França Para descobrir como é que é E aí eu fui para a Arca Para esse congresso Participei desse congresso Foi lindo, muito forte Gente do mundo inteiro Fui lá em Labourri Nobre Foram sete dias lá Com todo mundo E eu estava mal emocionalmente E a comunidade Estar em comunidade Estava aumentando muito O meu grau de solidão Estava em crise com a solidão E eu falei Ah, não vou ficar aqui não Porque eu vou ficar mal Eu vou para uma cidade Aí eu escolhi Marseille Porque é a cidade que mais parece Com o Rio de Janeiro Cheguei lá Te conheci uma pessoa Uma grande amiga Que me deu o pouso Me deixou ficar na casa dela Durante o tempo Que eu fiquei procurando emprego Procurei emprego Em todas as ONGs possíveis Que trabalhavam com mulheres Com questão de vulnerabilidade De conseguir um emprego Na sua área ainda Na minha área E a galera ainda me deixou Fazer o que eu quisesse Que isso Falou assim Você quer fazer o que Amanda? Eu quero trabalhar com mulheres árabes Uau Aí eu ia para lá Aí eu fazia grupo de prática De comunicação não violenta com elas Ganhava dinheiro Aí fui morar sozinha na França Aí eu falei Eita, tá ficando bom o negócio E você percebeu Assim, trabalhando com mulheres árabes Com mulheres brasileiras A diferença cultural Precisa ter caminhos diferentes Na sua abordagem? Então, o que me fez brilhar meus olhos Foi descobrir que a gente é muito parecido Que a gente precisa das mesmas coisas mesmo E que a cultura pode diferenciar muito No quesito preconceito No quesito medo No quesito costume, ritual Mas o ser humano Nossa, eu senti na prática Eles aceitaram o meu trabalho Eles gostaram do meu trabalho E a gente criou vínculos Laços muito profundos Mesmo o meu estilo Sendo completamente diferente Do que elas estavam acostumadas Do que elas permitiam viver E eu fiquei amiga Eu frequentava a casa Comia comida delas Comida, bebia o chá E aí deu a pandemia Nesse meio de tempo Então a gente precisou se cuidar muito Porque fechou os aeropostos Não podia voltar Então você ficou lá em Marseille Fiquei presa Fiquei muito mais do que eu imaginei Eu fui pra ficar um ano Fiquei dois anos e meio É porque aí podia ficar, né? Porque não podia sair Não podia sair Exatamente E aí a minha força de querer morar aqui Cresceu em mim Assim que eu descobri Que eu queria ficar aqui Escuta, mas foi aí Que você começou a trabalhar online? Não? Foi aí Ó, muito boa essa pergunta Porque foi aí que nasceu o meu trabalho Porque quando começou a pandemia Eu achei que o mundo ia acabar E eu achei que naquele momento A gente estaria preparado pra De fato honrar a não violência E se organizar através disso E fazer uma revolução E crescer uma esperança em você Muito Eu falei, pronto Agora o povo vai ver Que se a gente não se organizar Ferrou Então agora é hora Eu comecei a fazer vídeo Pela primeira vez Eu pensei a mesma coisa Que é olhar pra uma câmera E falar o que eu penso Aí eu comecei a fazer isso Fazer vídeo Aí nisso o povo começou a gostar Instagram Dos meus vídeos Aí fui chamada pra fazer um trabalho ali Aí comecei a fazer grupo De autoconhecimento terapêutico Assim Com uma parceira Que trabalhava com o corpo Inclusive essa pessoa foi A Fernanda Que me incentivou A fazer a formação De experiência somática Porque eu vi muita potência Nesse trabalho Que é considerar o corpo Pra aprendizagem da linguagem E a gente começou a fazer grupo Eu comecei a gostar Aí fazia grupo Com as pessoas do Brasil Morando na França Comecei a criar uma rede De trabalho aqui Mesmo estando lá E lá eu comecei a fazer também Aí eu fiz workshop em Paris Mas você fazia tanto Pra brasileiros Como pra franceses? Então o seu O seu grau de francês É ótimo, né? Não sei dizer Deve ser Não é não É pra você poder Bom, pelo menos nessa área É, né? É uma Eu gosto de brincar Que o meu francês É o francês selvagem, né? É o aprendi na marra Ali sem estudar Então eu sei me comunicar Só não falo a rotografia E a gramática bem Provavelmente não Mas é isso Pra se comunicar A língua é pra isso, né? Mas a CNV que me deu isso, sabe? Me deu essa capacidade De confiar na comunicação Então, porque Quando a gente tem um motivo A gente aprende É isso E é isso É poder errar, né? Isso tem muito a ver com o trabalho Porque a gente é proibido de errar A gente acha que errar é fracasso E a CNV me ensinou que o erro É a oportunidade de aprendizado Então eu não tinha medo De falar errado Por isso que eu acho Que eu aprendi rápido Eu aprendi em três meses Assim, nunca ter estudado Acho que é porque Eu não tinha medo de errar Medo de falar feio Você tava num ambiente Que te acolheu também Disse sim pra você Exatamente Então A minha A empresa que me contratou na França A ONG que me contratou na França Tinham pessoas muito carinhosas também Que me aceitaram muito Me acolheram muito Então Eu fiz, né? Eu fiz a equivalência de diploma Então eu tinha condição De oferecer o trabalho que eles queriam É E eles me deram oportunidade Então eu fui trabalhando Aí eu comecei a fazer esses workshops Fora da empresa Eu comecei a ter clientes na França Que me seguem até hoje Eu tenho clientes na França até hoje Com comunicação não violenta Você tem grupo no Instagram? É isso? Eu tenho um Instagram E divulgo meu trabalho lá É Então pode falar Qual é o Instagram Chegou Alô Chegou a hora Chegou Galera Se preparem pra revolução da empatia Ó É Arroba Eu Amanda N-O-G Nogue Eu Amanda Nogue A Nogue de Nogueira De Nogueira Não é De negação Não governamental Organization Não Olha Poderia ser É Que doido É só que é o contrário Só trocou um pouquinho as letras É É de Nogueira Então é Eu Amanda Nogue Que é o lugar onde eu Expresso meus pensamentos Fala um pouquinho Da teoria da CNV Tem um curso também vendendo Na Hotmart Tem Então Chama Aprendendo a Desaprender Então depois você me manda os links A gente coloca tudo na descrição do vídeo Maravilha Beleza Você sabia que Nogueira é de cristão novo Convertido Sabia né Sim né Você foi atrás um pouco Então Aí que tá né Eu fui um pouco Mas o pouco que eu sei É de sobrenomes Que foram sendo criados A partir da proibição né É Pra Judeus Se aceita né Eu acho que vem por aí Mas eu não sei muito Muito não Assim da minha árvore genealógica não Eu sei que Que minha avó Meu avô Meu bisavô Tudo dessa região Eu me sinto pertencente aqui Era gente da roça Completamente É Era não É né Minha família é da roça Mas o seu pai também É sua mãe Não O meu avô Pai do meu pai sim Mas o meu pai já não Já não Já foi Nascido na cidade Nascido na cidade Tá Então Você tava falando Da coisa do corpo Eu gosto dessa parte né Como é que você Utiliza isso que você aprendeu Sobre a linguagem do corpo Olha que interessante né Eu acho que eu sou Eu ofereço muito aquilo Que eu já experimentei Isso é um fato Então eu acho que O que eu consigo guiar Oferecer companhia São caminhos que talvez Eu tenha alguma identificação O que eu descobri no meu corpo É que a sensação de segurança Por exemplo E de dignidade Foi algo que eu conquistei Depois de adulta Não foi me dado Então a A percepção de que Eu preciso aprender Não teoricamente Mas fisicamente De que a minha dignidade É inegociável E de que A minha segurança Tá dentro de mim Eu posso encontrar ela Isso foi um aprendizado Que me fez poder Confiar que a comunicação Não violenta É de fato efetiva Porque eu comecei A vivenciar conflitos Por exemplo Num grupo de prática Eu tinha um grupo No Rio de Janeiro Que era Práticas libertárias de afeto Pra investigar amor Uma vez apareceu um cara Muito bravo comigo Porque rolou uma fofoca De uma menina Que falou que eu falei mal dele E aí ele chegou no meu grupo Com muita raiva E na frente de todo mundo Ele tentou desmoralizar O meu trabalho Então ele pediu a fala E falou Você não é profissional O que você está fazendo É horrível Você não sabe de nada E eu lembro que naquele momento Eu escolhi assim Que é sobre autonomia Escolher né E eu escolhi tipo Eu expulso ele da casa E digo quanto ele está sendo machista Ou eu escolho empatizar com ele Pra ver onde isso dá E eu tive força suficiente O acúmulo de apoio Dentro de mim né Pra conseguir escolher Empatizar com ele E eu falei pra ele Nossa eu imagino Que você deve estar muito triste Com muita raiva Pelo que você acha que aconteceu Então eu imagino Que a estratégia Que você está encontrando Pra botar pra fora A tua raiva A tua angústia É vindo trazer até mim Tudo que você ouviu Sobre o que eu falei de você Você não gostaria Que eu tivesse falado de você né Trouxe uma resposta Pra ele empática E aí ele se emocionou Aí eu falei Nossa esse negócio É muito poderoso Porque poderia ter ido Pra outro lugar Aquilo ali né Sim E aí quando eu vi Um homem muito forte né Se desmoronando ali E começando a se emocionar Porque estava recebendo escuta E porque Não estava Estava precisando de escuta Mas não sabia Aí eu falei Tem um trabalho aí Tem uma missão pra mim Tem uma coisa que eu gosto de fazer Que eu quero viver disso aqui Eu quero fazer isso Eu quero mediar conflito Eu quero mergulhar no conflito E sair viva E ensinar isso E poder democratizar esse ensino Então Quando eu descobri Que tinha pessoas que aprendiam Muito rápido E outras pessoas que não aprendiam Bugavam mentalmente Que eu fui estudar trauma O trauma O trauma me deu a resposta Dos bugs mentais Da CNV Porque não é que a pessoa Não está aprendendo A pessoa é burra Não existe isso O que existe É uma resposta fisiológica Do sistema nervoso dela Que bloqueia aquilo Que fala Não fala Não é seguro falar Não fala o que você está sentindo Porque outras vezes Quando ela falou Alguém cortou Alguém Desmenosprezou Então ela aprendeu Com o corpo dela De que não é seguro Então eu preciso trazer A segurança pra esse corpo Antes de falar pra ela Fala aí o que você está sentindo Não vai adiantar Então eu acho que o corpo Esse trabalho corporal Ele me ensina Esse caminho de acolhimento De não forçar De entender que o corpo Tem um ritmo do aprendizado E de que o choro É uma maneira De expressar a regulação E de que tremer Ficar com a boca seca É uma maneira Que o meu organismo Tem de dizer Eu estou com medo Eu estou achando Que eu vou morrer aqui E a gente vive isso Tanto numa guerra Se você estiver numa guerra Você vai ficar tremendo Você vai ficar com medo Se você estiver brigando Com sua mãe A gente fica tremendo Num conflito com alguém Que importa muito Então eu acho assim Essencial pra gente Pra gente poder Desenvolver essa maneira De lidar com a gente aqui Então a Mauê por exemplo É um experimento É um laboratório De pessoas tentando Se organizar Pra mudar o mundo De leve E se a gente E se der certo E se a gente espalha E se a gente se organiza Imagina o que vai acontecer Com o congresso Se o povo Se organizou Meu Deus Quero estar viva Pra ver Quero viver de esperança Então a minha ideia É que a não violência Tem uma pegada Muito estrutural Sistêmica E que ela só vai acontecer Quando a gente tiver Minimamente nutrido De dignidade Intrapessoal E interpessoal Você deu uma resposta Muito mais ampla Do que eu tinha perguntado Era uma coisa Mais prosaica Por exemplo Quando você vai conversar Com uma pessoa E ela tá de braço cruzado Entendeu? Não trabalha assim não Ou ela não cruza o olho Ela olha pro outro lugar E não olha pra você Era mais isso Que eu estava pensando Quando eu te perguntei Sim, mas é que Existem essas categorias De diagnóstico, né? Então tipo Você tá olhando Pro lado esquerdo Tá com medo Eu acho que existe Um conhecimento sobre isso Mas não me interessa Muito dogmatizar Não, porque você já faz Intuitivamente isso Mas pra que eu vou querer saber Se você olhou pro lado esquerdo Ou direito O que importa Eu tô te olhando aqui Se você não tá querendo me dizer O que você tá sentindo É porque você tá com alguma coisa, né? Você já vai sacar logo Que não me interessou E tem que pegar um outro caminho Ou você abordar É, eu acho que Eu acho legal Eu acho interessante Você tá falando de linguagem corporal mesmo Isso, é física mesmo Isso Da postura e tal Eu acho que existe Que é válido Mas não é meu corpo de trabalho Não, não, não Não tem nada a ver com isso Que legal Teve uma outra hora Que a gente derivou também É da coisa prática, né? Que eu tinha perguntado Quando era uma pessoa Um casal Ou uma comunidade Se você vai por caminhos diferentes Como é que é assim? Você já sabe o que você vai fazer Quando você vai... Não, a ferramenta do meu trabalho Mais preciosa é escuta Então o que eu faço? Quando eu chego com qualquer pessoa Eu escuto Pra ver quais são as necessidades E os sentimentos Ou dessa pessoa Ou dessa relação Ou desse grupo Porque o grupo é uma entidade, né? O grupo é uma entidade ali, né? Um projeto é uma entidade Que vai ter necessidade Vai ter sentimentos Vai ter estratégia Então o que eu faço assim Nos primeiros encontros É ouvir E aí elaborar Um... Mapear, né? Pra onde a gente tá indo O que você quer melhorar? O que vocês querem melhorar? Então se é um casal O que que tá pegando? O que que tá destruindo a conexão? Você faz uma pré-conversa Faz Com uma pessoa Ou um casal Faz duas juntas Não, seja uma pessoa Um casal Ou um grupo Você vai conversar um pouco antes Isso, por exemplo Se for um grupo Eu vou explicar meu trabalho Eu vou dizer as bases do meu trabalho E aí depois eu vou ouvir todo mundo Por isso que eu não trabalho Com um grupo De mais de 15 pessoas Não trabalho Assim O jeito que eu encontrei De oferecer meu trabalho Pra muitas pessoas É através do curso online Legal Porque lá pode todo mundo ver, né? E como não é eficiente Muito eficiente, não Você tá falando mal do seu curso Não é maneira eficiente Eu digo isso no meu curso Sei, não é a melhor maneira Não, a maneira boa Talvez seja uma maneira Pra você conhecer um pouco mais De você e do trabalho É uma maneira boa Pra quem tem necessidade De teorizar Ou racionalizar O conhecimento Antes de praticar Sim Aí você vai lá Você assiste o curso Lê os livros Mas o bagulho vai mudar Na prática Na prática, lógico Na experiência Que bacana É isso Não sei se você ainda tá com dúvidas Mas talvez A gente tenha Atravessado quase todos os caminhos Não, dúvida eu não tenho Mas eu tenho a intenção De dar voz Pra você E visibilidade Porque eu acho Que o que você tá fazendo Do jeito que você tá fazendo É importante E se isso reverberar Nas pessoas Que vai encontrar eco Em muitas pessoas É isso que eu tô fazendo aqui Entendi Então é o momento De poder falar sobre Tudo que nutre esse trabalho Na verdade, né? Sim Eu acho que Não Não, vai Eu ia dizer De uma coisa Que eu acho importante Talvez Que conecte com as pessoas Que tão vendo Seu trabalho Tão vendo A tua pesquisa no mundo Teu andar É que a gente tem Nasce de uma cultura Que evita o conflito A gente tem uma cultura Que olha pro conflito Como O risco de morte E isso vem da nossa história Com a violência Porque nós desenvolvemos A sociedade Usando duas estratégias principais Luta e fuga Então quando a gente Vê que pode ganhar A gente luta Quando a gente acha Que vai perder A gente corre Tá, mas isso é muito instintivo Lá pra trás, né? Não, isso aqui é aqui Agora acontecendo Então, mas quem não tem consciência Ainda está agindo Conforme o instinto, né? Totalmente Quem não tem acesso A esse conhecimento Vai ser vítima Dessas estratégias Isso, é E o que acontece É que o conflito Tá pra nós Como a guerra Então a guerra É o lugar O que a gente vai Pra matar ou morrer O conflito também Não é? Que loucura, né? Mas não é assim que rola É impressionante Quando você está vivendo um conflito Você tem que convencer o outro Você tem que se submeter a ele E você falou aquela coisa Da raiva também, né? Das pessoas terem Uma ideia negativa da raiva E não quererem ter raiva Porque raiva é ruim Exatamente Eu acho que A gente foi ensinado A evitar a raiva Nessa perspectiva De uma lógica De uma promessa De que existe como Viver só na paz Viver só sentindo amor O tempo todo Não é vida A vida é diversidade das coisas Vai acontecer tudo E a raiva Ela é a força da luta A raiva É a energia Que faz o bebê Empurrar o útero Pra nascer A sementinha Quebrar a casca Pra nascer Tempestade Trovão É a energia Da força Da natureza A gente tem isso Dentro da gente Foi a raiva Que me fez Querer sair de Caxambu Estudar fora Conhecer outras coisas Diminuiu O impacto Do meu medo Me deu força De lutar Sim E a raiva É muito potente Pro ser humano A gente precisa Dessa força Você falou uma coisa Interessante agora Do bebê saindo Rompendo Porque Agora que Nunca tinha pensado Por esse ponto de vista Que de repente Aquele ambiente Que era seguro Gostoso Se tornou hostil Então ele precisa sair Precisa ampliar Nossa que É sobre isso mesmo Que foi Porque eu também Talvez tentei Por muito tempo Esconder minha raiva A gente está sempre renascendo Toda hora Saindo de um útero Estou confortável Para procurar Um negócio menos ruim Vamos ver o que é E sai E olha que interessante Parada da linguagem Pensando em palavra A origem da palavra É incômodo Você está fora Cômodo é o lugar Onde você conhece Incômodo Você não está no teu cômodo Você está entre os cômodos Você está em um lugar estranho O teu corpo faz Ai, estou incomodada Você quer mexer Você quer ir para algum lugar É uma força de resolução E o que eu vejo É que essa história De violência Do nosso país Por exemplo Que foi construído Na colonização No estupro A gente carrega Essa parada aqui Na nossa DNA Na nossa memória ancestral Que povo é esse Que foi construído A partir de uma dominação Que é recente Que todo mundo gosta Do samba Mas todo mundo acha Que Enfim Todo mundo desqualifica Em algum lugar Os países do sul A gente tem essa história Com o conflito E eu acho que A gente precisa Começar a naturalizar O conflito Como oportunidade De conexão Então quando Eu olho para o conflito Como Olha Aqui eu vou descobrir O meu limite E talvez descobrir O limite do outro Aqui eu vou descobrir As coisas que me nutrem Que tornam A minha vida mais bonita Então o que você faz Que torna a minha vida Mais bonita O que eu faço Que torna a sua vida Mais bonita É na hora do conflito É o conflito Que dá a oportunidade Da tensão Da fricção Ele Ó tu fez uma parada Que eu não gostei E aí O que a gente vai fazer com isso E pra gente viver em comunidade A gente precisa desenvolver Essa malemolência aí Então E por que que a gente Vai viver em comunidade Né Se Se estar sozinho Evita o conflito Né E a gente controla tudo Ah Essa pergunta Você consegue responder Essa pergunta agora É muito chato Não tá em relação O ser humano Ele é movido Pelo amor Pelo afeto Ser afetado A gente gosta de conexão A gente muda a vida Quando a gente se conecta Com alguém Com alguma coisa O que que é o bebê Agora falando Essa metáfora O bebê nasceu Olhar pra cara da mãe Dizem né Não sei Não sou mãe Que rola uma parada louca Ali do olhar Assim Tô te vendo Pela primeira vez Isso faz muita falta Pra nós É Se conhecer Através do outro Né Eu não sei como fugir disso Tem exceções Da galera que vai morar Na montanha Que fica só Você também foi morar Sozinho Eu fui Mas eu voltei correndo Porque naquele momento Eu precisava estar comigo Foi minha cura Eu não sabia que era Mas foi minha iniciação Minha cura Se eu não tivesse ido lá Ou teria sucumbido Ou estaria muito doente Pode ser mesmo Né Mas Isso que você está falando Se a resposta que você deu É isso mesmo A gente se conhece Através do outro Aliás É por isso que eu estou aqui Também Porque eu estava muito bom Sozinho Eu não tinha graça Cara Vou me perturbar um pouquinho Vou ali Vou ali mexer com o povo louco Que resolveu comprar Uma casa louca Numa terra Pra minha vida Ficar com um pouco mais de graça Umas dúvidas Né Uma vontade de mudar Eu também estou perturbada Nesse momento da minha vida Vim perturbada A viagem da estrada Me acalmou Mas estou perturbada Querendo mais Querendo mudança Estou pensando Será que eu me mudo? Arrumar mais problemas Claro Óbvio Com certeza Adoro Aprender a amar De outras formas Sem ser da maneira Só que ensinaram a gente Que é Do relacionamento Afetivo, sexual Ou familiar Porque quando você faz Comunidade com alguém E eu aprendi com o Dominique Barter Comunidade é risco compartilhado Então quando você se engaja Com alguém Numa comunidade Você está fazendo Uma revolução Contra o capitalismo Né Você está Dizendo não Para o individualismo Que nos ensinou Que você tem que conseguir Teu emprego Tua casa Teu carro Teus filhos Teu dinheiro A qualquer custo A qualquer custo Mesmo que custe A tua vida A tua felicidade Que é isso É o caminho Que a gente faz Se a gente não prestar Muita atenção Então assim Quando eu encontrei A galera da Mauê Que eu falei Gente Eles estão radicals Eles vieram mesmo Morar na casa de espírito Vou falar isso Não tem espírito Eu já estou há uma semana Dormindo Você talvez seja amigo Dos espíritos Tem espírito Talvez Não pensei nessa Possibilidade Escuta Débora Não sei se você quer falar Não sei se cabe Porque você vai falar Sozinha Como está sendo Essa experiência Com Com a Amanda Não sei Mas você tem que Vem aqui pertinho Eu te dou a cadeira Você senta aqui Você está do meu ladinho É porque você não pode Falar pelo grupo Você tem que falar por você Individualmente É Porque minha experiência Com a Amanda É mais de amizade Profissionalmente Eu tive uma só Uma só Então eu não sei Mas Então como que é Estar com a Amanda Credo Que pergunta Na minha cara Então eu estava falando Isso esses dias Mas a Amanda Me representa A clareza De pensamento Então Estar com a Amanda É É Ter um respiro De clareza De transparência Eu acho que Me sinto Confortável Assim Estando do lado dela Porque a gente sabe Que ela está sendo Verdadeira Né E que eu posso Ser verdadeira Com ela também Porque Não tem Não existe Essa barreira Do ego Né Essa coisa Tipo Então eu sou muito Eu E ela Muito ela É Eu senti a mesma coisa Também Dá pra gente ser A gente mesmo Exato Isso talvez seja O que pode É O tempero Que está faltando Aqui Para o relacionamento De vocês Não 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 Mas é o que É o que Pode Não desencadear Boa parte dos conflitos Né Quando você Se coloca ali Por inteiro Né Você se coloca Transparente Você coloca como você É Você se coloca Verdadeiro E aí E aí O conflito Ele Meio que Não precisa existir Porque É Pau Talvez Evite Mesmo É Mas agora Uma coisa prática Né Quando Quinze pessoas Né Não sei se Você está fazendo Com quinze aqui Resolvem ser Verdadeiras Vai tomar um tempo Um pouco maior Do que De costume Não vai A tua pergunta É muito boa Porque ela pressupõe Que tem que ser rápido Ah é Vai tomar um tempo maior Tempo maior Comparado com o tempo Do que É Porque eles ficariam Brigando durante anos Né Não sei É Quem sabe O tempo da empatia Porque uma coisa é A gente Despertar Conflito Olhando a diferença Né Tipo assim Bota todo mundo Para morar junto E tipo Ah você gosta de Café Eu gosto de chá Então vamos brigar Por causa disso Outra coisa É a gente olhar A perspectiva A partir do que A gente Do que nos une Né Do que a gente está aqui Sim Ah então Agora é isso É E aí eu acho Que tem Tem caminho Para andar Quando a lógica É o que nos une E quais são As estratégias Mais eficientes Para cuidar Das nossas diferenças Legal Agora você resumiu O negócio Tô com bocas palavras Hoje hein gente É Deu sorte hein Mas você percebeu Isso porque eu acho Que é bem por aí Assim né Encontrar o que nos une E ver a melhor maneira De administrar Nossas diferenças Sim É Sim Sim O problema é que o que nos une É orgânico demais Também O que é Muda o tempo inteiro Né Então é Aquele lance Que a gente estava Até falando hoje Dos encaixes Né O que nos une Vai eventualmente Mudando E a gente vai buscando Esse encaixe De novo E vai E é uma construção Não existe Não existe Estabilidade Existe Manutenção do equilíbrio Manutenção do equilíbrio O tempo inteiro Né Esse trabalho aqui Com a Mauê Representou algum tipo De desafio diferente Para você Ou Muito Teve um especial Que é isso São meus amigos Imagina Isso não atrapalha Tem uns terapeutas Que falam Que não pode ser amigo Por isso que eu não sou psicóloga Mas vai ganhar É O que que acontece A vida Lanza Delvasso Criador da comunidade da Arca Falava que A violência Fragmenta a gente Em várias personalidades Então você é uma pessoa No trabalho Uma pessoa em casa Uma pessoa na boate Outra pessoa na igreja E a não violência É um movimento Que pode trazer de volta Essa união Eu quero ser a mesma pessoa Em todo lugar que eu tiver E essa perspectiva Me nutre No desafio que é Ser amigo das pessoas Que eu trabalho Quase todo mundo Que eu trabalho Eu desenvolvo uma relação Profundíssima Que não fica Num lugar do profissional Que atravessa E a única ferramenta Que eu tenho Para regular Essas coisas É o diálogo Mas eu tenho amigos Que eu trabalho junto Que conhecem meus problemas Meus choros Minhas tretas E eu estou Experimentando É arriscado Da agonia Mas eu estou indo Ainda não me pararam Tá E como que você se regula Você conta com a ajuda De pessoas Como que é Esse tipo de amigo Que você estava falando Ou você faz alguma terapia Eu faço nada sozinha Eu faço terapia Com certeza Faço terapia Pode falar quais Eu faço uma terapia Eu faço experiência somática Nesse momento Uma terapia Focada em corpo Eu faço essa Renovesticação de trauma Eu fiz 5 anos De terapia reichiana Sim, amo Amo o trabalho do reich Estudo Bebo dessa fonte total Eu peço escuta Para as pessoas Que eu ensino a escutar Então assim Eu chego no meu grupo De prática Nesse momento Tem 3 grupos rolando Tem um grupo De segunda de manhã Terça à noite E o da Mauê Que é mensal Então peraí Você pede escuta Para os grupos Que você ensina Então você usa eles Eu sou vulnerável Eu não sou facilitadora No lugar de dominadora Do conhecimento Você se coloca lá Junto com eles Eu chego lá A gente faz check-in Eu falo Gente, hoje eu estou aqui Muito triste Hoje eu estou sem vontade De estar aqui Então você já deu a oportunidade De eles praticarem já Claro Porque eu quero quebrar Com essa ideia De que o conhecimento Que eu possuo É hierárquico Porque as vezes As pessoas tem essa tendência De botar no pedestal Nossa, você sabe muita coisa Ou você tem Tem gente que fala pra mim Tem o dom da comunicação Não existe dom de comunicação Hum Caramba Dom? Não Não Existe prática Existe prática, tá Não existe dom Existe desenvolver o dom Que todos temos Claro Existe oportunidade Com tempo Com privilégio E sobrevivência E desespero Para sobreviver De jeito diferente Isso é o caso, né? A CNV não é um luxo Na minha vida, não É É uma necessidade É uma necessidade Então Eu tenho Eu tenho rede de apoio Assim Eu procuro as pessoas Quando eu tô precisando Eu me vulnerabilizo Eu Eu tô ultimamente Muito Forte nessa prática Eu me considero A puxadora Dos rolês de descanso Então eu chamo as pessoas Vamos pra piscina Vamos fazer nada hoje Vamos Descanso é o não fazer O descanso do ócio, gente Isso é muito importante Meu Deus Muito importante Não fazer Não ser útil É A gente precisa Ganhar intimidade Com a prática Mas como você chegou Nesse espaço? Você se viu Workaholic de repente? É isso? Hum, com certeza Por causa do medo Da escassez financeira Eu não tenho grana Eu sou uma pessoa com grana Rica, com família Com dinheiro Então eu sempre tive O medo da falta da grana Sempre Sempre Então hoje em dia Que eu consigo me sustentar Com meu trabalho E pagar meu aluguel Esse carro da minha tia Me emprestou pra estar aqui Eu tenho recursos A Nath desistiu de vir Mas eu tinha minha tia Pra pedir o carro Parabéns É, porque você veio Eu vim porque É importante pra mim Me autorizar A celebrar esse trabalho E eu fico com medo De você ir embora E não conseguir fazer Com você na sexta-feira Sim Então foi muito legal Isso tudo Porque foi umas coisas Que a gente combinou E descombinou 50 vezes eu acho Que a gente combinou E descombinou Quis me dar esse presente Legal E tem que agradecer A Débora também Porque ela me trouxe Ela sacou Que eu precisava estar aqui Pra vir fazer esse trabalho agora Totalmente Obrigado, Dé Verdade, Amina Tamo junto Tamo junto Todos nós É isso E acho que Muito bom Eu me senti muito reconhecida Por você Quando a gente se encontrou Lá no Zão Me trocou essa ideia Senti também Muita transparência Muita vulnerabilidade Verdadeira Assim, né Acho que por isso Que eu peguei o carro E vim dirigindo Que eu achei que pode Pode ser importante Esse movimento É importante Daqui a pouco você está morando aqui Não, não? Fala aí Não sei Eu moro onde eu estou É assim Já rolou essa conversa Eu estou achando Você, filma Nós queremos dar um abraço Nela Ai Ai, que delícia Pro mundo Vamos, não violência Eu tenho certeza Que essa menina vai crescer muito Eu tenho certeza disso Eu estou vendo Todos nós juntos Eu sei ver o futuro Estamos com um bruxo aqui Tem uma sementona aqui dentro Fazendo assim, ó Arro, axé Bora, galera Bora Com certeza E aí Braço vocês também Amiguíssima Ai, que delícia Então Você é muito inspiradora Viu De coisas Ai Que delícia Vai, vai, vai Você quer queira Não, vai Boa Tchau, tchau. Tchau, tchau.